Galera ligada aqui do canal do PSR chegando para mais um vídeo tema do vídeo agora a Copa do Brasil e as surpresas na primeira fase da edição 2022 já pedi para você deixar aquele ritual de sempre e deixar o like se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo que ajuda demais o nosso trabalho e claro, compartilhar o conteúdo, copiar o link desse vídeo espalhando seus grupos de WhatsApp e Telegram porque tivemos uma primeira fase maluca da Copa do Brasil com muitas eliminações que a gente pode classificar como surpreendentes entre elas a eliminação do Grêmio e do Internacional ambos caíram na primeira fase da Copa do Brasil o Grêmio é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil é o segundo com mais títulos, tem cinco títulos o Inter recentemente fez final, tem feito boas campanhas bateu o final da Copa do Brasil em 2019 e ambos deram adeus na primeira rodada o Grêmio perdeu para o Mirassol por 3x2 isso na terça-feira e na quinta-feira o Inter foi derrotado pelo Globo time do Rio Grande do Norte por 2x0 a 0. A eliminação do Grêmio eu nem acho que tenha sido surpresa porque se você parou para ver neste ano o Mirassol do Eduardo Batista jogar até saiu agora, mas se você parou para ver o Mirassol do Eduardo Batista jogar especialmente no Campeonato Paulista e se você parou para ver jogos do Grêmio estava na cara que isso poderia acontecer porque eu comentei alguns jogos do Mirassol neste ano pelo Campeonato Paulista vi cinco jogos do Mirassol no total vi quatro jogos do Grêmio e o time do Mirassol é muito mais organizado um time muito melhor defensivamente um time que constrói jogadas muito melhor e acabou que o Mirassol ganhou do Grêmio por 3x2 num jogo até que foi meio caótico lá agora, o Inter cair para o time do Globo essa foi uma derrota surpreendente 2x0 e vou te dizer poderia ter sido mais o Globo foi bem melhor do que o Inter e os dois times gaúchos numa crise danada mas eu queria abordar aqui o seguinte o formato que a CBF achou para a Copa do Brasil para as fases iniciais da Copa do Brasil e agora as duas primeiras fases eu acho que é um formato muito interessante acho que é um formato que tem que dá a Copa do Brasil a razão de existir que é o formato de jogo único na maioria dos países do mundo as Copas são sempre jogadas em jogos únicos você tem uma ou outra variação Copa da Itália, Copa da Espanha a semifinal é ir de volta mas todos os outros jogos são jogos únicos e eu acho que isso a CBF inclusive deveria fazer mais vezes aqui no Brasil porque a Copa do Brasil ela é onde ela dá a chance de fato do time pequenininho do time sem tanta estrutura sonhar e focar para de repente fazer uma campanha que mude a história do clube agora a Copa do Brasil pelo menos neste ano ainda dá uma premiação muito grande não sei o que vai ser no ano que vem quando tiver que renegociar o contrato mas pelo menos até esse ano o contrato é muito grande de Copa do Brasil pela premiação do dinheiro da TV e acho que esse formato de jogo único dá a chance do time pequeno sonhar se você fizer uma análise 10 times de Série A entraram em campo na primeira fase da Copa do Brasil 10 desses 10 6 venceram 3 empataram e passaram de fase pela pela regra de na primeira fase o time visitante poder empatar então assim o São Paulo empatou com o Campinense o Goiás ficou no empate também e o Havaí também passou passou empatando então esses 3 passaram empatando o São Paulo ficou no 0x0 com o Campinense avançou assim e um time de Série A perdeu que é justamente o Internacional sendo derrotado pelo Globo na Série B cara na Série B o estrago que a Copa do Brasil fez ele é gigante na Série B 3 times não jogaram não entraram nessa fase da Copa do Brasil o Bahia porque vai entrar direto já na terceira fase e os outros 2 que não conseguiram vaga um é o Brusque e o outro acho que é o Ituano não conseguiram vaga os outros 17 que jogaram olha o retrospecto da Série B 17 jogos 4 vitórias 4 times ganharam que foram Cruzeiro, Guarani Sampaio Correia e Vasco 4 times empataram que foram CSA, Criciúma Tombense e Vila Nova avançaram de fase empatando e 9 times foram derrotados 9 times que vão jogar a Série B eu estou olhando aqui a minha colinha para trazer 9 times que vão jogar a Série B foram derrotados foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil para times de divisões inferiores são eles CRB Chapecoense Grêmio Novo Horizontino Londrina Náutico Operário Ponte Preta e Sport Sport foi derrotado pelo Autos 1x0 então só aí você vê a Série B que é o segundo degrau do futebol nacional mais da metade dos times que entraram em campo na primeira fase da Copa do Brasil foram eliminados no jogo único mostra muito claramente que esses times passam por reconstruções ou passam por crises muito grandes como é o caso da Ponte Preta como é o caso do Sport como é o caso do Grêmio que já tinha demitido o seu técnico Magna Mancini depois de 4 jogos na temporada como o Roger foi eliminado pelo Mirasol grave crise lá um problema no futebol nesse momento no Náutico no CRB a Chape viver então assim esses times eles tomaram um choque de realidade porque eles vão disputar uma Série B cada vez mais dura cada vez mais cara e logo de cara foram eliminados para times de divisões inferiores ou alguns até sem divisão então assim é um ponto importante isso resulta em menos dinheiro para essas equipes essas equipes que foram eliminadas na Série B vão ter menos dinheiro porque deixaram de ganhar pelo menos aí se fossem até terceira fase pelo menos deixaram de ganhar 2 milhões e meio 3 milhões de reais então assim é um ponto muito grave mas que traz a realidade para a gente a Copa do Brasil a razão dela existir é justamente dar a chance de zebra dar a chance de surpresa depois que os clubes brasileiros da Libertadores voltaram a jogar a Copa do Brasil e isso aconteceu em 2013 a chance de você ter zebras na Copa do Brasil na fase final da Copa do Brasil na reta final da Copa do Brasil ela é muito pequena recentemente que time que a gente pode imaginar assim acho que o América Mineiro em 2020 foi semifinalista da Copa do Brasil nos últimos anos foi a maior surpresa que a gente pode ter que a gente pode apontar aí como na reta final como surpresa na Copa do Brasil sendo assim as surpresas da Copa do Brasil agora com esse formato dos clubes da Libertadores entrando antigamente entravam nas oitavas agora estão entrando na terceira fase uma fase antes das oitavas mas a chance de surpresa é exatamente nessa primeira e na segunda fase tomara que a CBF não mude isso porque hoje a situação é jogo único na casa do time de pior ranking com o visitante ou seja o time de melhor ranking jogando pelo empate muita gente questiona esse poder jogar pelo empate eu acho que esportivamente também é complicado mas eu acho que a CBF não pode agora porque teve muito clube importante sendo eliminado da primeira fase querer mudar para o ano que vem porque a razão de ser da Copa do Brasil é dar chance à zebra é dar chance à surpresa lógico que ninguém gosta de ser eliminado as torcidas desses times que foram eliminados na primeira fase estão revoltadas da P da vida mas a razão de ser da Copa do Brasil é dar chance à zebra as zebras não estão aparecendo na fase final dada a força dos times que vão para o Libertadores mas estão aparecendo muito nas fases iniciais e aí fica muito claro se você entrar na Copa do Brasil de qualquer jeito vai passar vergonha se você entrar na Copa do Brasil sem estar estruturado sem estar com o teu time treinado sem estar com o teu time bem fisicamente porque muitos desses clubes voltam de pré-temporada e voltam da temporada um pouco depois do que outros times de divisões inferiores ou sem divisão você vai entrar e vai pagar bico vai entrar e vai ser eliminado vários aí tiveram passaram por esse de sabor e aí o que você acha? Copa do Brasil você gosta? tem que dar margem à zebra mesmo? diz aqui embaixo nos comentários o resto do ritual você já sabe like e se inscrever no canal aqui embaixo sininho das notificações copie o link desse vídeo espalhe seus grupos do WhatsApp do Telegram obrigado pela audiência valeu tchau